e hoje eu vou ensinar para vocês como transformar uma salada deliciosa em uma torta maravilhosa isso gente uma torta maravilhosa feita com uma salada que vocês vão amar e vão ter uma refeição completa então tá sem opção para fazer um jantar rapidinho façam essa torta vocês vão fazer o seu maior sucesso eu vou usar repolho essa torta eu estou fazendo gente eu vou mostrar para vocês uma base porque depende a quantidade que vocês querem fazer tá então aqui eu tô usando esse repolho que já vem picadinho aqui para gente a gente já encontra no supermercado já todo picadinho ele ele vem com cenoura então para facilitar a nossa vida ele já vem picadinho então corresponde mais ou menos a meio repolho tá o que eu vou usar hoje então repolho picadinho cheiro verde tempero alhe sal milho pimentão pimentão tomate cenoura e vou usar atum mas vocês podem sair no Brasil sardinha mas aqui eu estou usando esse atum aqui ó e temperos azeite e pimenta-do-reino então essa vai ser a base da nossa torta mas antes eu vou preparar a salada igual eu falei com vocês uma salada deliciosa que vai transformar numa torta maravilhosa bom então vamos começar misturando todos os nossos ingredientes eu vou colocar o nosso repolho bom então aqui a gente tem muito dessas praticidade a gente encontra muito as verduras as coisas picadinha para facilitar a vida da gente então aqui está o repolho e olha ele é bem picadinho já tem algumas cenourinhas dele só que eu queria mais cenoura então eu vou acrescentar mais cenoura então vamos colocar todos os nossos ingredientes e como eu falei para vocês é uma base porque vocês fazem a quantidade que vocês quiserem aí tá então é mais um olhômetro mesmo o milho o meu filho não gosta de milho vocês que me acompanham sabe disso mas o meu ratinho não está em casa então eu posso colocar milho hoje então aproveito quando ele não está em casa para fazer as receitas que levam milho ou então às vezes também eu faço separado para ele cenoura tomate e essa salada é maravilhosa também só salada gente então para um churrasquinho ela fica deliciosa só a salada então na verdade eu tô ensinando duas receitas em uma que eu vou ensinar primeiro a salada e que vai se transformar numa torta vamos colocar o cheiro verde vocês podem colocar cebola eu não tinha cebola aqui hoje então não tô colocando cebola o atum também no caso se vocês quiserem colocar sardinha não tem problema vai a gosto também de vocês olha só só aqui que salada bonita que já fica gente e você que tá chegando agora te convido a se inscrever a participar do canal meu nome é Gisele moro aqui nos Estados Unidos e mostra um pouquinho da nossa vida aqui além de muitas receitas gente como eu falo eu saí do Brasil mas o Brasil não saiu de mim e também convido a você a participar dos nossos sorteios dos 100 dólares todos os finais do mês no dia 30 às 8 horas da noite eu sorteio 100 dólares para dois ganhadores aí no Brasil 50 mais 50 é uma forma carinhosa que eu achei para ajudar um pouquinho a vocês aí no final do mês então participem gente tem muita chance de ganhar todos os meses todo dia 30 anota aí na sua geladeira coloca lá na portinha da geladeira para você não esquecer então olha bem misturada façam ela bem misturada olha que linda que fica essa salada gente vamos acrescentar agora o tempero esse aqui é meu tempero alho e sal pimenta do reino e o azeite de oliva e o azeite de oliva então assim que nós vamos temperar a nossa salada essa salada é divina gente é gotosa gotosa mesmo então só a salada já é maravilhosa e enquanto isso já aqueça o forno 180 graus para a gente levar a nossa torta bem misturadinha vocês apurem o tempero se precisar vou provar aqui tá bom gente tá bom a bambina já vem para perto só falar o tá bom que ela volta olha bem misturada né então se vocês querem servir só desse jeito tá pronta a nossa salada tá mas agora nós vamos transformar essa salada numa torta então bem misturadinho nós vamos pegar uma forma e vamos colocar essa nossa salada todinha aqui ó olha só que coisa bonita que vai ficar então agora vamos colocar assim bem achatadinha vamos colocar na forma assim ó ela fica bem niveladinha e vocês que me perguntam também se eu não apareço nos vídeos gente eu apareço tá se vocês olharem nos vídeos aí para baixo vocês vão me ver é só que a correria da vida aqui às vezes é mais fácil fazer um vídeo assim que é mais fácil para editar tá e depois também não quero que vocês enjoam da minha cara né porque vocês já me veem na live uma hora todo mês então vocês vão cansar de me ver né mas sim eu apareço nos vídeos tá perguntas que sempre pergunta lá no comentário que querem me conhecer gente olha nivelada agora nós vamos fazer a base nós vamos pegar aqui eu tenho três ovos e vamos bater esses ovos e vamos espalhar por cima da nossa salada a minha gema é bem amarelinha por causa das minhas galinhas tá gente eu também tenho vídeo aqui mostrando as minhas galinhas mostrando limpando galinheiro eu criei galinha gente bom agora esse ovo nós vamos colocar em cima dessa base e vamos espalhar aqui ó então vamos espalhar olha que simples que simples isso bem espalhadinho então espalhou questão que esteja espalhado em tudo bem espalhadinho então tá bem espalhadinho deixa eu só tirar esse ovo daqui dessa sujeirinha para ficar bonitinho né gente o vídeo e agora aqui em cima eu vou polvilhar um pouquinho de queijo parmesão é opcional também se você não quer um queijinho aqui não precisa mas olha só que linda é a nossa torta assim gente agora vamos levar ao forno pré-aquecido 180 graus por aproximadamente uns 20 minutinhos ou até dourar em cima e aproveitando enquanto a nossa torta tá assando o vídeo logo aqui abaixo foi as balinhas de coco que não leva ao forno então teve muitas perguntas eu vou aproveitar e mostrar aqui para vocês também depois de pronta ela pode ser guardada na geladeira em recipiente tampadinho e ela fica assim ó ela fica durinha quando ela tá na geladeira ela não fica mole então muita gente me perguntou no vídeo no comentário aí embaixo então eu resolvi aproveitar e mostrar para vocês então se você tem curiosidade de aprender como que faz essa bala deliciosa de coco que não vai ao fogo tá logo aqui no vídeo abaixo vai lá dá uma olhadinha você que mexe com faça e venda é uma ótima opção você pode vender o centro você pode vender em sacolinha então é uma ótima opção para faça e venda balinha de coco que não vai ao fogo e pode colocar também em vasilhinhas assim ó em recipiente bem tampadinho e na geladeira e você vai ter essas balinhas deliciosa dá uma olhadinha no vídeo abaixo eu tenho certeza que você vai gostar então você que mexe com vendas com festa tenho certeza que essa vai garantir um orçamento um pouquinho a mais para você então dê uma olhadinha no vídeo aqui abaixo e a validade dessa balinha também num recipiente tampadinho na geladeira dura 30 dias depois de 25 minutos no forno olha que linda ficou a nossa torta e tem um cheiro tão bom tão bom que vocês nem imaginam e olha que coisa deliciosa rápida e com coisas que geralmente a gente tem em casa e vocês vão fazer o maior sucesso porque essa torta é show gente é tudo de bom tudo de bom mesmo então olha que delícia que fica a nossa torta com um arrozinho bem soltinho refeição completa olha que maravilha vão falar gente se não ficou boa essa coisa simples que a gente tem em casa e transforma numa refeição completa gostaram dessa dica? super fácil façam aí me deixe saber eu vou adorar saber se você gostou e agora enquanto vocês não fazem aí como eu sempre falo eu vou experimentar aqui porque olha olha a fumacinha olha a fumacinha com arrozinho olha olha isso gente vou experimentar tá? só pra ver vai tá quente né? vamos lá hum 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 gente não tá bom não hum não tá bom não gente tá muito bom muito bom façam vocês vão adorar um beijo a todos e fiquem com Deus viram como é fácil transformar? uma salada gostosa em uma torta maravilhosa ó tá é tá só pô eu vou vamos lá vocês vão ter Tchau.